Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Project Cards 2 a gente segue fazendo as corridas online, a segunda corrida online que eu estou promovendo, eu estou jogando pelo PS4, tá galera, então se vocês quiserem correr, obviamente vocês vão ter que ver a versão de PS4, tá, infelizmente o crossplay não é liberado, o que é uma pena, sinceramente, vamos lá, rapidinho, só vou fazer as configurações aqui, e aí a gente já vai oficialmente para a nossa live, tá bom galera, rapidinho, Salvo Já tem gente indo para a pista, muito bom Ok, deixa eu ver aqui, está tudo em ordem Não cara Selecionei o Project Cards errado, agora sim, Project Cards 2, beleza, lindo, maravilha, rapidinho galera, se eu vou, preciso abrir o chat aqui brevemente Vou lá postar no Instagram, eu sempre aviso lá também, tá galera, para o pessoal que quiser participar, e para quem não me segue no Instagram ainda né, nossa, olha quem está, nossa, quem está vivo cara, eu não estou acreditando, Renato, olha o Renato, aqui na live, você está de brincanagem comigo? Obrigado pela participação, Renato, bom te ver aqui cara, brigadão mais uma vez aí, viu Bom, salve para o Enovski, Tony Rodrigues, Albert, Paulo César, Regis Lima, oi meu chapa, tudo ótimo cara, o que você é, salve para o Mauro Meirelles, Salomão Medeiros, Josué, Renato Carvalho, cara, Renato aqui na live, não estou acreditando não cara Salve aí para o Gustavo Leite cara, brigadão pela participação, e para o Márcio Nascimento também Galera, só um minutinho, só estou postando no Instagram, que aí a gente já vai para a live, tá, galera, se tiver o som muito alto, tá, vocês não tiverem conseguindo me ouvir, vocês me falam, tá galera, por favor, me avisem, tá bom Essa vai para o Rodrigo Dutra de Mato, só confirmando mais uma vez aqui, porque eu sou doente né, não posso, ok, feito Só vai para o Kingsley Botelho, eu acho que eu vou correr, tá galera, inclusive A gente vai correr na categoria LMP2, tá galera, que são os carros que já vêm no Project Cars, justamente para evitar que a galera não consiga participar, tá Obrigado aí pelas 15 pessoas presentes, obrigado pelas curtidas de vocês, tá galera, obrigado aí, nossa, pelas 10 curtidas Cada gostei de vocês aqui ajuda pra caramba, mas obrigado viu cara, pela participação viu Renato, Renato estava sumidaço cara, salve para o PH e para o Gustavo Leite Bom, tá tudo em ordem, ua, que isso hein, que isso hein, eu tô viajando, obrigado Renato, nossa cara, não precisava se incomodar com isso não velho, tá doido Obrigado Renato, valeu para a força, deixa eu até escrever aqui Que isso cara, o Renato ganhou na Mega Sena esse ano né, que isso, obrigado Renato Obrigado pela força mesmo viu cara, de coração Ah, você vem para o Brasil para tirar férias, não Salomão, não, desde que eu me mudei aqui para a Austrália eu nunca mais fui para o Brasil, sinceramente E não tem, não imagino que eu vá tão cedo, sinceramente também Bom, vamos dar uma volta aqui, com esse carro Como é que desativa as coisas, ah tá, lembrei Obrigado pela força mais uma vez viu Renato, chegando já, comparecendo com a vaquinha para o Leite Boa E aí Renato, como é que estão as coisas aí no Rio de Janeiro cara, como é que tá o povo aí, o pessoal tá colaborando ou não? Cara, eu tava torcendo pelo Bottas cara, e felizmente deu certo Boa, só vai para o Sidney Gomes, obrigado pela presença Sidney Não, Salomão Não, meus familiares moram todos no Brasil Din, din para comprar o Falon 2010, é 20, é, só falta mais 200 e tantos né, mentira Obrigado viu Renato pela adoração de 10 reais cara, valeu mesmo Ô Mauro, é questão de você mexer no setup do carro mesmo cara É então, eu tava vendo o pessoal falando né, de... não não Renato, não não, que providenciaremos... providenciaremos mão, pelo amor de Deus mano, sério, você já ajudou demais já Não Sidney, eu acho que não cara, só a galera que joga pelo PS4 mesmo tá, infelizmente Você vai para o Felipe Cochin, e aí Felipe, obrigado pela participação cara, o Felipe tá agora aparentemente viciado em Train Sim World 2020 né Cara, é o que eu tava comentando né, a Ferrari geralmente passa vergonha durante o campeonato cara, mas começar o campeonato já fedendo cara Eu tenho que dizer que isso aí eu não tava contando não cara, sinceramente Sim, amanhã tem Gran Turismo Sport viu Cara, eu gosto tanto do som dessa... desse carro da NLNP2 cara Só vai pro Yuri Melo cara Nada Klein, tem não nada não cara, fascina chegou, ei rapaz, já era Só vai pro Yuri Vitor Obrigado pela participação cara Vitor vai ficar a pé, cara Pois é né, bizarro a história da Ferrari Não ter nem oferecido um contrato pra ele né cara Bizarro velho Entendi Diogo Galera, obrigado aí pelas 24 pessoas mais uma vez, obrigado viu Renato pela participação aí, pelo retorno né, claro E acima de tudo, brigadão também pela doação viu, não precisa se incomodar com isso não cara, de verdade viu Ah cara, que vacilo mano Ela deu uma leve passadinha pra fora da pista ali, o bagulho me trolou mano, que vacilo, mas tudo bem Mercedes Rosa, exatamente, só vai pro Thiago Viana cara, brigadão pela presença, seja bem vindo aí Nossa senhora Olha o mar batendo em mim A gente vai pro Thiago Viana cara, um pouco mais 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 um Você vai pro Emerson Silva Obrigadão pela participação, cara Oi, minha chapa Galera, valeu pelas 32 pessoas presentes Aqui na nossa live de Project Cars 2 Pra quem tem o Project Cars no PS4 Tá, galera, só vem participar com a gente Ah, Diogo, não sei não, cara Talvez Galera, não sei se vocês estão acompanhando Se vocês estão acompanhando a série de Dakar 18, cara Finalmente, né, terminei o Dakar na categoria Carros, né Provavelmente vou começar na categoria Motos Na semana que vai começar agora Você vai pro Henrique Velten Obrigado, Henrique, pela presença Você vai pro Gilberto Vitoriano Obrigadão pela participação, cara Demorou, Matheus Ficou à vontade, cara Bora jogar com a gente aí Galera, não tem esses carros da categoria LMP2, né No Gran Turismo Sport? Tem? Se tem, eu nunca vi, cara Você vai pro Índio Só vai pro Ricardo Moraes Oi, meu chapa Pois é, cara, acho que não tem mesmo, não O Matheus chegou Mais um pra corrida Matheus, por favor Tem como você se mutar aí, cara Por favor, eu tô no meio da volta aqui Não, não, precisa saber Precisa não Precisa não Precisa não Certo Já vem aqui Não, não tá nem aqui, cara Tá, vou mutar, beleza Valeu Vou mutar aqui Só pra garantir que não vai sair nenhum som no fundo, né Pronto Calma Não adiantou nada, né Já tinha me ferrado mesmo Ah, vou dar a pitbox Não, 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 Renato O Matheus O Matheus Ele ainda tá Sumidaço, cara Faz tempo que não aparece aqui Cara, minha voz tá duplicada Alguém não se mutou ainda Faz, por favor, mano Por favor, me ajuda aí Salve aí pro Marlon Alves Eu vou ficar quieto Cara, por isso que eu realmente não gosto muito Dessa questão do multiplayer Onde tem volume, cara Porque é fogo, velho Vamos ver se eu consigo abaixar o volume aqui das pessoas Não, pior que não tem essa opção, cara Não, não tem como Ó, salve aí pro Marlon Alves Obrigadão pela presença, cara Tô chegando na pista Pra tu me mutar Tá, agora Salve aí pro Alex Rocha Obrigado pela presença, cara Caramba Esquilo FC na live, cara Não tô acreditando, cara Gente, é o retorno das pessoas que não foram, né Esquilo FC, Renato Gente do céu Obrigado, viu, galera Pela participação, viu, gente Obrigadão mais uma vez aí Pela presença de vocês Tô esperando o Matheus entrar aqui Pra eu poder mutar ele Mas nada ainda Vamos lá Fozzi, gostou e curtiu na live Aí sim, Adler Você tá com o mapa EAA Só vai pro canal do Bala Obrigadão pela participação Ah, cara Ô, Matheus Sério, mano Tá começando a ficar complicado já Sério Esse microfone Ô, esquilo Quem é Quem é Pé frio, cara É, cara O mapa é bem legal Eu praticamente gosto bastante Boa Valeu, Matheus Obrigado Isso aqui é um dos grandes porquês de eu não jogar Your Shock Simulator, cara Valeu, Renato Obrigado mais uma vez pela doação, cara Obrigado acima de tudo pela sua presença aqui Muito bom te ver de volta É bom saber que você tá ok Enfim Vê se aparece de novo, viu Qualquer dia Obrigadão mais uma vez pela doação de 10 reais, cara De coração Oi, Marcelo Tô jogando na configuração padrão do Project Cars mesmo, cara De Do volante Do volante, não Do controle Só vai pro Claudio Morazio, cara É, Claudio É só você Você vai entrar É só procurar por servidores, cara Você vai encontrar O servidor que foi criado pelo Titi Traço Gameplay Aí é só participar com a gente De preferência Pra galera Pra galera que for entrar Entrem sem microfone, tá, galera Por favor Esse é um dos porquês Eu não gostar de jogar Earth Talk Simulator no multiplayer, cara A galera que entra com Um som alto no fundo Atrapalhando Então é foco, cara Eu digo isso Mas por uma questão de De copyright mesmo, sabe A galera Às vezes o pessoal tá vendo Novelha da Globo, tá ligado É terrível Vamos lá, galera Obrigado pelas 35 pessoas, tá Eu não sei Tá dependendo da situação, tá A gente faz essa live de Project Cars E quem sabe a gente faz Uma livezinha de De Gran Turismo Sport Vai uma extra Tá, só pra vocês Como é que tá a situação da volta Ao tempo do Jay É 4h20 Agora, será que eu vou Conseguir bater o tempo Eu não tenho a menor ideia Amanhã o Straw abandona Cara, eu não sei Viu, sinceramente As Force Indies Com a Mercedes do ano passado Cara, tão mandando muito bem Obrigado, viu Atos Pela presença, cara Fico feliz Que você esteja gostando Da live aí Meu Deus, Bruno Nem fala, cara Ou esquilo Pois é, cara Mas também tinha um cara Era um Victor Eu acho Que mandava mó bem Toda vez que ele entrava Eu fazia agora Muito engraçado Nossa, vacilei Vacilei Ok Deu pra corrigir Ufa Galera, reforçando Que eu tô jogando Pelo controle, tá Amanhã live Lá pelas Hum Cara Sei lá Oito Oito, nove horas da noite Vamos lá Vamos tentar fazer uma volta Vamos tentar desbancar Esse quatro e vinte Do maluco aqui Literalmente Não, não Amanhã não tem SnowRunner não SnowRunner já foi hoje Não, não, não Nossa, cara Você pisa pra fora da pista Que é terrível, cara Obrigado, Atos Eu vou escrever essa doação Aqui já já, viu Assim que eu encerrar Minha volta rápida Obrigado, viu Atos Pela doação, viu Obrigado mesmo Tocotinho no Aceto Corsa Qual deles? O Aceto Corsa mesmo Ou o Aceto Corsa competicione? Então vai pro Anderson Areias Figueira Obrigado pela participação Anderson Errei a tangência Violentamente aqui Mas vamos lá Segue o jogo Você vai pro Rogério Se vai pro Rogério SD Contábil Esse cara Não, Rogério Eles tem o mesmo motor gráfico Aparentemente, tá Mas eles não são o mesmo jogo não Obrigado Obrigado pela presença aí Viu, Rogério Por que meu cartão de crédito não chega? O Rogério já quer O Rogério não Desculpa O Kinsley Já quer comprar todos os DVDs da Peppa Pig Que vão ser lançados já Gente, que raiz é a Peppa Pig, né, cara Desenhos, cara Eu praticamente não sou muito fã, não É, então Exatamente Acho que é um F750 Se eu não estiver enganado Ah, tá O competicione O competicione eu não tenho não, cara Gostaria de ter Mas enfim, não tenho Como é que tá a nossa situação aqui de tempo? What? Ué, ele não abriu a minha volta? É sério? Ah, que fedorento, cara Por que que ele não abriu a minha volta? Ah, que vacilo, cara Ó, o cara tirou 2 segundos, cara 4 e 18 agora Vamos ver Ah, cara Ô, Rogério É difícil, cara Porque eu praticamente gosto dos dois Eu gosto do Project Cars Gosto do Gran Turismo Em relação aos sons, cara Eu praticamente gosto mais do Project Cars Mas em relação a gráficos O Gran Turismo é melhor Mas eu praticamente acho O Project Cars mais simulador Do que o Gran Turismo Eu praticamente acho Claudio, não tem dica não, cara É só praticar mesmo Não que seja bom Mas, enfim Cara Ele não tá marcando minha volta, cara Que bizarro Por que Raiz Ele não tá marcando minha volta, cara Eu não cortei caminho em momento algum Essa vai pro Juninho Ezequiel Obrigado pela participação Cara Força Motorsport A pessoa fala que é bom Mas eu nunca joguei, cara Três e cinquenta Ok Galera, agora o microfone Tá funcionando bonitinho, né Como eu já imaginava, né Ninguém falou absolutamente nada Em relação a isso Cara, o Aceto eu nunca joguei, entendeu Então por isso que eu acho difícil eu comparar A mesma coisa com o Forza Motorsport, né Eu nunca tive a oportunidade de testar, então Cara, o bug mental é terrível, né Cara Eu tava jogando o Fórmula 1 agora há pouco, né Você reduz a marcha com o quadrado Eu fui reduzir a marcha, apertei o quadrado Acabei ligando o limpador de para-brisa É fogo, cara Então, Alex Quando que vai sair o oito, cara Só vai pro Team Gamers, cara Obrigadão pela participação Oi, meu chapa Pois é, PH, Fórmula 1, cara Pra mim é hoje, né Hoje é a noite Às onze da noite, no caso Só vai pro Dedé055 Obrigadão pela participação, Dedé Seja bem-vindo aí Valeu pela participação Cara, eu tô adorando o Automobilista 2 Eu tô jogando pelo controle O único problema é que quando você joga pelo controle O volante ele vira no máximo 45 graus, cara E dependendo da curva é realmente difícil, tá Não sei se vocês chegaram a reparar nisso na gameplay, cara Que eu gravei Nas gameplays, na verdade, né Exatamente Ah, no Project Car, Juninho Não tem corrida de Kombosa, né Então é difícil competir Salvei mais uma vez pro Diogo Nossa, meu carro tem bem mais top speed do que o do Mario, né Olha só Não, comecei a lavar no horário de sempre, pô Ah, entendi Entendi, Alex É, faz sentido mesmo Bom, quem tá no servidor não é só nós, né Amigos BRs Tem pessoas de outros lugares do mundo Não tem problema Pelo menos por enquanto, né Já que a gente não consegue entrar Encher um servidor de Project Car só com nós, né Inscritos Ah, perdi tempo Nossa, consegui tirar 4 segundos, moleque Você tá é doido Deixa eu voltar pro Pitbox Tá Eu só tô esperando o Matheus entrar aqui oficialmente Pra gente, quem sabe Apesar do que ele só tem mais 6 minutos, né Então não tem muito ideia pra fazer Então galera, assim como eu falei Essa já é a nossa primeira live da noite, tá Eu tentei fazer uma live de F1, mas enfim Só tava passando vergonha Então eu resolvi vir pro Project Car Se pelo menos dá pra mais pessoas participarem É claro Eu só vou fazer o seguinte aqui Eu vou mutar a galera Né Porque eu não quero ficar ouvindo gente gritando, né No meio da corrida Eu não vou poder fazer absolutamente nada em relação a isso, né Não, volta Tá, tá todo mundo Basicamente todo mundo mutado Nossa, esse Blade Rower Que é aparentemente australiano Porque o Ah, é australiano mesmo O ping dele tava baixíssimo Pronto Dez candangos do servidor Gosta sim Só tô esperando matar o seminário de entrar Como assim Como assim Live de jogo off-road Cara Você Tá sendo bem genérico Com o que você tá falando aí Aham Só vai ir pro Décio Pires Obrigadão pela participação Cara, você mora na África Qual país, Odécio? Tem umas pessoas de alguns países Assim, no continente africano, né Que acompanham a live aqui de vez em quando Tchit, cadê o retrovisor? O retrovisor tá aqui, pô É que eu tenho que mexer a cabeça pra ver, ué Só vai pra onde é sua areia Amanhã faz uma live de Boss Simulator 2019 Hum Pode ser Pode ser Não sei, vamos ver Tem como dar o carro? Lógico que tem, pô Ô Mário Isso aí é uma coisa de setup mesmo Que você vem aqui em turning setup Aí você edita o seu setup Pelo jeito que você quiser, entendeu? É aqui que é assim que você vai fazer Com que o seu carro Tá Esse crash test Tá começando a fazer barulho aqui Vai ser mutado Isso Não tô Paciência pra gente Churumela não Eu tô esperando a boa vontade Do Matheus chegar aqui O Matheus tava querendo participar Eu tô esperando ele ainda Vamos ver Só vai pro PK, cara Obrigadão pela presença Live de Minecraft Meu Deus Cadê o Matheus, cara? Ó, o tempo vai acabar já já Entendeu? Ah, mora na costa da África O país se chama Cabo Verde Que legal, cara Quem que tá fazendo barulho aqui, hein? Quem tá me irritando aqui já? É o Matheus Não, não é o Matheus, não O Matheus tá sem microfone Ele disse que tava sem microfone, então Quem é a pessoa que tá chiando? Cara, depois eu vou dar uma olhada Se tem como eu realmente Se tem alguma configuração Que eu posso fazer Pra evitar que as pessoas Fiquem falando Do tempo todo Sabe? Deveria ter algo Em relação ao áudio, né? Mas Tipo Deveria ter algo Em relação a voz, né? Deveria Agora Por que que tem aí? Eu não sei Gente, tá nervoso? Não, cara Eu só tô preocupado Eu só tô preocupado Da galera começar A fazer uns barulhos Mão nada a ver aqui, sabe? E prejudicar a live Entendeu? É só por isso Não, não Top história não, gente Oxe Imagina, até parece Nunca fiquei Assim, irritado Xingando na live Não vai ser hoje Que isso vai acontecer Entendeu? Eu só tô realmente Preocupado Pra evitar que a galera Não fique sacaneando Ah, esse aqui Esse JPR Que tava fazendo barulho Demorou Bom, faltam dois minutos Só Pronto Mais pessoas entrando No servidor Gostei Tá, o retrovisor Tá aqui, ó Ali também Depende tudo Do campo de visão No caso Diogo Eu não sei se tem como tirar Não Mas eu não me importo Então vai ficar assim mesmo Nossa, dez ilhas Caramba, cara Então Eu já tinha ouvido Falar de Cabo Verde, cara Mas eu nunca tive A curiosidade de pesquisar, sabe? Mutando todo mundo aqui Pelo menos o servidor Vai estar cheio, né? Vai ter o quê? No máximo 16 pessoas Então vai ser legal Vai ser uma corrida Bem recheada Então Vamos ver como é que vai ser Galera, obrigado aí Pelas 36 pessoas Presentes aqui Na nossa live, tá? Obrigado mais uma vez Pela participação de vocês Obrigado pelas curtidas Ah, eu vou até Inclusive escrever aqui Agradecer a doação De um real do Atos, né? Obrigado, viu Atos Por ter feito essa doação De um real na nossa live Queria agradecer Obviamente o Renato Que já não tá aqui Ah, Luciano Talvez tenha uma live De Gran Turismo Esporte Hoje sim Talvez eu faça Uma daquelas corridas De resistência, sabe? Aparentemente vocês gostaram Eu praticamente gostei bastante Mas enfim Vamos ver como é que vai ser Opa, tem mais gente chegando Ah, dá pra fazer isso Dá pra mutar as pessoas Com o carro andando Ah, tá não Dá não Dá não Eu pensei que dava pra mutar As pessoas com o carro andando Mas não dá não Tá Cara, eu realmente tenho que ver Essa questão de Se tiver como diminuir Mutar, né? Todo mundo Antes do Por exemplo De até abrir o servidor Isso seria ideal mesmo Porque querendo ou não Muita gente fica Às vezes Durante a corrida Não sei se vocês já correram No Project Cars, tá? Mas tem um pessoal Que fica falando Um monte de groselha, cara Mas um monte mesmo Então Enfim Vamos lá Nove segundos restantes E aí a gente já vai pra corrida Viu, galera? A gente não vai ter qualificação Vai ser corrida direto Ah São cinco voltas, né? Eu só preciso ver Se eu tenho combustível Pra essa aqui Cadê? Fio Nossa, eu não tenho Olha, ainda bem Que eu mexi nisso aqui Sete voltas Maravilha Bora salvar Então Pois é, Bruno Eu acho estranho isso Mas enfim O Gran Turismo é cheio Das nove horas, né? E até o modo Tipo Não tem como Você só entrar Pra ficar Você só assistir A corrida Sem ficar Tipo Ocupando espaço De uma pessoa Que poderia estar correndo Isso eu acho Meio zoado também Bom, o tempo acabou já Só o pessoal Que tá tentando Abrir uma volta Então Não, Aene Eu fiz live de SnowRunner Hoje Demorou, Luciano Então Vamos ver se a gente faz Aquelas corridas De tipo De duração maior Aproveitar Aproveitar que o Matheus Veio que não tá Aqui na live E pelo menos Dá pra Um pouco mais De emoção É claro, né? Eu tava pensando Em continuar Com essa coisa De duas categorias Específicas, né? E quem sabe Grupo 2 E grupo 4 Aí os carros Não tá ligeiramente Mais parecidos Mas ainda assim Vai ter aquela Diferença de rendimento Então Eu realmente gostei Dessas corridas O legal do Project Cars O diferencial Do meu ponto de vista É a questão De você realmente Poder estabelecer Tipo Sem Querendo ou não Eu dependo Obviamente Da boa vontade De vocês Em cooperar Quando a gente faz Essa live De Gran Turismo De falar Pega carro Só dessa categoria Ou dessa outra No Project Cars Tem como você Criar o servidor E estabelecer Você não pode pegar Esse carro Você não pode pegar Esse Nem esse Nem esse Então fica Melhor organizado Esse do meu ponto de vista É uma vantagem Nossa senhora Pegar North Slay Fint volta Você tá é doido? Não dá não, mano Você tá é doido Não dá não Mas eu acho que Uma corrida de uma hora Cara Em Nürburgring Seria legal Sinceramente Eu praticamente Acho que seria legal Tem que ser uma pista Que o pessoal Acabe não cortando tanto E que as punições Não sejam tão Severas também, né? Mas enfim Vamos ver Só tô esperando o tempo Passar Que ainda tem gente Na pista, né? Esses fofos Nem pra eles entrarem Aqui logo Eita, exatamente O consumo Assim como o Eder falou A revolver estratégia O consumo alto De pneus E de combustível Influencia pra caramba Né, cara? Então é bem bom Salvei pro Tiago Souza Obrigado pela participação Tiago Seja bem-vindo Tem uma pessoa Fazendo barulho aqui Não sei quem é Hum Ah, o Mauro Salles O Mauro Salles tá aqui No vídeo que ele tava sofrendo Ele tava sofrendo bastante Com o consumo de combustível Já o Vortex Tava correndo Economizando bastante Então Por mais que os dois Tivessem no mesmo ritmo Na pista, né? O consumo de combustível Tava mudando pra caramba Então Eu praticamente Achei bem interessante Esse negócio Eu realmente Esse negócio De consumo Mais alto de combustível Ajuda pra caramba A aumentar a emoção, né? Sinceramente Enfim Eu tava pensando Mais uma vez Em fazer essa corrida Essa vai pro Dean Sad Boy, cara Ui, meu chapa A preocupação agora é Titi Tá sem o Mauro Salles Ô, louco fascina Eu não corro bem não, pô Eu sou totalmente Diariamente acostumado Com esse carro Porque eu já fiz uma live Eu já fiz uma live De duas horas Correndo Daytona Com esse carro aqui Aqui no canal Inclusive Na época que eu não tinha Nem game PC Nem nada Vamos lá Acabou E vamos pra corrida, né? Cara, o servidor cheinho, cara Uns brazucas aqui O Renato ali Muito bom, gente Muito bom São cinco voltas só Então é uma corrida bem curtinha Perdão Mas pelo menos Pra mais se divertir mesmo, né? O legal desses carros também Em P2 Porque eles são mais rápidos Do que os carros do GTE, né? Mas eles não são tão rápidos Contra os P1 Até porque eles não tem Nem sistema híbrido, né? Então Pois é Infelizmente O Mauro Salles Deu muito azar, cara Mas Nossa O Vortex Estava sobrando na pista, né? Impressionante Vamos lá, galera E valendo a partir de agora Durante a corrida Vai ficar um pouquinho mais difícil De ver as mensagens de vocês, tá, galera? Mas, enfim Eu vou tentar fazer uma melhor Já tem gente com punição É uma beleza Só vai matar os Jeremias Obrigadão pela participação Caraca, olha o malucão com o Speedhack aqui, véi Só tá virando milhão Olha só Meu Deus O jogo é muito bugado, cara Eu tô em... Eu tava em... O cara... O cara levou uma desqualificação, cara Se eu não me engano Cara, eu acho bizarro A galera não consegue jogar de boinha, tá ligado? O pessoal fica cortando, tá ligado? Ô, Nailton Tá difícil, hein, cara Sinceramente Só vai pro Jefferson Reis Obrigado pela presença, Jefferson Obrigado pela presença, Jefferson Obrigado pela presença, Jefferson Eu sinto que esse cara vai bater na gente, tá ligado? E vai sacanear a gente Esse cara que tá na segunda... Na terceira colocação Na verdade é a segunda O jogo tá bugado Só vai pro Vinicius Soares, cara Obrigado... Hum, cara Obrigado pela presença Ah, atendi Demorou, Sérgio Obrigado pela presença aí também Obrigado pela presença, Jefferson Ok, Jesus Eu também acho lindo o interior desse carro, cara E até o som dele, né Se eu não me engano Esse motor é um Honda Tem um outro carro Parecido com esse Mas o motor é Cosworth Não, esse aqui é Cosworth Se eu não me engano Enfim Esqueceu o motor do outro, cara Ah, Pedro 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 Prime Eu fiz esse live de SnowRunner Hoje, cara Hoje cedinho Uma hora de live, basicamente Antes da qualificação da Fórmula 1 Galera, reforçando que eu tô jogando pelo controle, tá? Sim, Keisler Galera, reforçando que a gente vai fazer uma outra live depois, tá? Uma live de Grand Turismo Sport Então pra quem quiser participar Vinícius Foi a primeira vez, cara Eu venci a uma corrida no ano passado Ano passado não Semana passada ou retrasada Eu corri de Ford GT nessa mesma pista Por incrível que pareça, cara Eu venci mesmo É a primeira vez que eu tinha corrido Assim Eu já tinha corrido online outras vezes Batido na trave Mas eu nunca tinha vencido, cara O jogo tá bugado, cara Ele tá apontando esse FED aqui Como o primeiro colocado E na realidade não é, né? Eu até dei uma volta nele ali Ele tava bugado pra caramba, coitado Hora de ligar os faróis Começando a ficar escuro Os meus servidores Eles sempre são feitos pra Pra O tempo passar muito rápido, sabe? Então é como Realmente simulando as 24 horas da lama E aí E aí Amém. Bom, a gente tá... Quem sabe a gente vai dar a volta no décimo colocado. Caramba, já? Ele deve ter errado, né? Eu acho. Assim, eu posso estar rápido, mas nem tanto, né? Então assim... Provavelmente o cara deve ter errado. Pegar o vácuo dele aqui. Olha o cara batendo em mim, cara. Que bobão. Olha só. Tá vendo, cara? Esse é o problema. Só vai pro Lucas G3. Obrigadão pela participação. Tá vendo? Esse é o problema, cara. As pessoas não conseguem jogar online de boinha, tá ligado? Eu tinha aberto pra caramba pro segundo colocado, velho. Você vai pro Adriano Reis. Obrigadão pela presença, Adriano. Seja bem-vindo aí. É, pois é, Nail. Tá terrível, cara. Os caras não conseguem jogar de tranquilo, né? Tem que ficar batendo os outros. Vou ver se eu consigo abrir pro segundo colocado, cara. Cara, o meu farol... Eu acho que o meu carro deve ter sido tão destruído que o meu farol não tá nem iluminando o chão mais, olha só. Que beleza. Então, tá vendo, galera? Eu falo pra vocês. Se nem isso me deixa estressado... Vocês podem ficar tranquilos, gente. Pois é, Marlon. Exatamente. Cara, eu tinha aberto maior distância pros caras, né, velho. Olha só. Agora os caras estão todos chegando em mim de novo. Bom, a gente vai tentar ultrapassar o cara que bateu e botou a gente pra fora da pista, né? Vamos ver. Bom, no caso, a natureza marcou ele agora, né? Porque a gente teve o que a gente chama de vingança. Então, eu agradeço aí. Obrigado. Cara, meu carro tá com a frente destruída, velho. Não tá nem iluminando o chão mais. Não tá nem iluminando o chão mais. Cara, eu estou correndo sem farol nenhum, moleque. Tá na hora do dia começar a amanhecer também, né? Sinceramente. Pra me ajudar um pouquinho também. Ah, sabia que o jogo ia achar. Cara, meu carro, depois da batida do cara, ele ficou tão destruído. Cara, como é que eu tô achando os pontos de frenagem? Eis o mistério, mas enfim, vamos lá. Cara, eu tenho que dizer que eu tô orgulhoso, cara. Com o meu rendimento pelo controle aqui no Projeto Cars, sinceramente. Pois é, Vinicius. Tô com sorte no motor. Olha só. O motor ali, 76. Isso seria porcento de dano, será? Ou eu sei se 76 é o estado do motor agora. Que caramba. Finalmente, o dia tá começando a amanhecer. Titi não precisa de farol, cara. Fogo, né, velho? Tudo porque o cara fechou a gente, bateu na gente, cara. Né? O cara que a gente tava dando uma volta, mas não. Sério, galera. Quando o pessoal fala, ah, Titi pistola. Gente, longe de mim ficar pistola, cara. Sério, eu cresci no... Eu tive uma vida bem bizarra, cara. Ainda assim, eu nunca fui muito estressado. Então, assim, não é uma coisa de um bagulhão multiplayer que vai sacanear, entendeu? Por mais que as pessoas tenham sido bem sujas ali, né, no caso. Pois é, cara. Quase 300 por hora no brilho, né? Por incrível que pareça, ainda tô conseguindo encontrar, cara, o caminho. Ainda, né? É, porque o farol está ligado mais uma vez, tá? Senão ele estaria assim, ó. Tá vendo? Quando eu aperto o X, eu acabo ligando tudo. Mas... Cara, o fascina tá em segundo, cara. Olha só. A fascina tá mandando bem. Aí, o dia também acendo. Boa, moleque. Lindo. Galera, depois que eu... Assim que eu terminar essa corrida aqui, daqui uma volta, a gente vai pra nossa live de Gran Turismo Sport, tá? Então, pra galera que quiser participar. Cara, se tem um simulador que eu realmente gosto de correr é o Project Sky, velho. Nossa, mano. O fato dos sons serem bons, eu acho que influencia o fato de eu gostar bastante deles, sabe? Vamos lá. Mais uma volta, galera. Ufff. Só vai pro... Saur Mordarex, na verdade, né? Ah, cara. O Truck Driver, ele vale a pena sim, cara. Mas só se você nunca jogou nenhum jogo de caminhão, entendeu? Querendo ou não, já é alguma coisa, né? Mas se você quer comprar o Truck Driver achando que ele vai ser um Your Truck Simulator só que pra console, não faça isso, tá? Não gaste seu dinheiro à toa, tá? Você vai se arrepender, infelizmente. Não, 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 não. Segura. Uh, cara. Passei em cima da grama ali. Meu carro, ele deu... Olha só, meu carro tá com severe damage, cara. Olha só, tá com 80% só. Eu sei, eu sei, eu sei. É, é, realmente, cara. 81% de dano no motor mesmo. Olha só. Tudo porque o vacilão bateu em mim, cara. Olha que beleza. Pois é, José. Eu adoro esse som, cara. Só vai pro Bruno Henrique Buzo. Obrigado pela presença. Bruno, obrigado pela participação. Só vai pro Go Play. A gente tá com o carro todo destruído porque um retardatário vacilão fechou a gente. Jogou a gente no muro, né? Ficou batendo a gente. Terrível, cara. Esse tipo de corredor é terrível. Vamos lá. Tomar conta do meu motor aqui. Combustível eu tenho, se não me engano. Cadê a dedicação de combustível? Fio, fio, cadê? Acho que eu tenho combustível, sim. Só vai pro SecurGG, cara. Obrigadão pela presença aí. Seja bem-vindo aqui a nossa live de Project Cars. A gente vai pra uma live de Gran Turismo Sport, galera. Fazer aquelas corridas de resistência, tá? Então, pra quem quiser participar, já fique avisado que tipo de corrida que vai ser, tá? Sim, cara. É, o Fascina faz umas skins muito boas no Gran Turismo, cara. Ah, ô, Dai, eu tô jogando pelo controle, cara. Eu não tenho volante, não. Nada, Marcos. É que você não deve ter visto, viu? A gente tava... Eu até dei farol, né? Pro cara deixar eu passar sem problemas. Tava pro Paulo Billy Aranha. Eu dei vários faróis pro cara deixar eu passar, né? Mas... É... Infelizmente, o cara viu que eu tava vindo, né? Ele viu que ele ia tomar a volta. Ele começou a bater em mim. Bateu, bateu, bateu. Até que fez meu carro capotar. Enfim... Por isso que eu corri basicamente a... A noite inteira aqui, né? Sem... Sem farol sequer, cara. Cara, tem que dizer que eu realmente tô feliz com o meu rendimento do carro, cara. Sinceramente. Jogando pelo controle. Segunda live, segunda vitória, por incrível que pareça, cara. Eu não tava imaginando isso aqui, não. Sinceramente. E pensar que eu já detestei esse circuito, cara. Hoje ele é um dos meus favoritos. Uh, calma. Segura. Cara, a gente tá com 83%, cara. De dano no motor, cara. 83%. Boa, gente. Obrigado, viu, galera? Pelo suporte de vocês aí, viu? Não imaginava. Sinceramente, não imaginava que venceria a corrida. Olha só! Olha o estado do meu carro! Olha o estado do meu carro! Olha isso! Como é que eu terminei? Eu não tinha nem asa traseira! Gente, como é que eu terminei essa corrida? Olha isso! Gente, o quê? O quê? O quê? Como é que raios que eu terminei essa corrida, velho? Em primeiro ainda. O quê? O quê? Bom... Dá pra entender porque o carro não tinha farol, né? Porque ele já não tinha mais frente. O quê? Gente... Ué... Ué... Como raios eu terminei essa corrida, velho! Sinceramente Virou um kart, velho Gente do céu Nossa, eu amo esse carro, velho Porque ele aguentou a porrada bem, cara Cara, mais uma vez, segunda corrida online Em live Mais uma vez, é uma corrida online Não é contra a NPC não, tá E ainda assim, cara O grid foi tipo 16 pessoas Muitas pessoas, umas duas ou três abandonaram Depois na primeira volta Mas de forma geral, cara, eu consegui vencer Cara, eu fiquei feliz, sinceramente Não tava imaginando não E agora com esse adicional do carro, né Gente, bom, isso explica, né O porquê do meu carro tá com 83% De dano, né Sinceramente, eu entendo o porquê, cara Bom, o fascina ainda não terminou Cadê o fascina? Não tem como acompanhar ele aqui Não, o fascina ainda não terminou Ele tá quase encerrando a volta dele Não, na verdade, agora Mentira, ele já terminou sim Quem não terminou ainda é o Mario Já, já a gente vai encerrar Caramba, cara O fascina falou, terminei Me rodaram umas quatro vezes Pois é, mano O pessoal é muito sem noção, né, cara Bom, galera Seguinte, a gente vai pra uma live de Gran Turismo Agora, logo em seguida A gente vai fazer aquelas corridas Aquela corrida de resistência Que tem uma hora de duração Tá Então, pra quem for correr Eu já vou avisar pra vocês aqui Por favor Tá A gente vai pegar os carros da categoria Grupo 2 e Grupo 4 Não 3 Não 1 Os carros que a gente vai correr É Grupo 2 E Grupo 4 Então, por favor Se vocês verem que tem muita gente Já com carros do Grupo 2 Vocês vão lá e escolham Pro Grupo 4 Tá, galera Vamos tentar deixar o grid Meio a meio Só pra avisar Justamente pra ter um pouco Mais de emoção Tá bom Então, galera Eu vejo vocês daqui a 5 minutinhos Mais ou menos E a gente Pra nossa live de Gran Turismo Sport Galera, obrigado pelas curtidas Antes de vocês irem Obrigado pelas curtidas Valeu pra galera que vem compartilhando Obrigado por todo o suporte Que vocês vêm dando pro canal Toda ajuda de vocês Nesse sentido É sempre muito bem-vindo Tá, galera Então, vejo vocês já, já Tá bom?